E eu subia num banquinho, que nem esse daqui que tinha, e cada vez era um tópico. E a galera... Aí a gente saia motivado pelo campo, dando um rolê. E eu falei, cara, aí eu vejo a galera hoje do stand-up detonando. Eu falei, mano, isso aqui a gente tem que continuar. A facula que você fez lá, é tipo o American Pie, assim, esse filme? É nessa pegada, as festas? Eu peguei, eu vou te falar. Me conta as histórias dessas festas aí, por favor. Eu vou te contar as histórias. Brother, o Wagner College tem uma estátua minha lá. Cara, e aí, depois que eu fui embora da faculdade, mudaram várias regras. Colocaram várias regras, cancelaram até bebida no campus, eu acho. Tem um comediante americano, chama Bert Kreischer. É um cordão que ele só faz show sem camisa. Ai, que cara ninja. Depois você procura. Cara, eu gosto de cara foda, cara. Eu acho que você vai gostar dele, porque ele foi eleito o aluno mais festeiro dos Estados Unidos. Caralho. De todas as faculdades. Depois você procura. Bert Kreischer. É uma lenda, é uma lenda. Já me relaciono com ele. E assim, e a galera... Então assim, a gente teve primeiro... Porque assim, quando cheguei na faculdade, a disciplina era muito grande, faculdade de primeira divisão. Sim. E isso aqui aconteceu assim, mano. A gente foi campeão, mano. Então assim, toda a história da faculdade de Wagner College é lá em Nova Iorque, Staten Island. Nova Iorque é ali. E toda a história da faculdade até hoje nós temos um título, e é o desse ano. Que você tá lá no bagulho. Foi que eu tava lá. Porque a gente foi pro NC Double A Tônio. Não, assim, não dá pra comparar, mano. O jogador de basquete na faculdade, sabe? Tem muita popularidade. Não, é assim, é absurdo, cara. É outro nível, se chegar lá tem uns quadros que tem só foto. Mano, eu entro... Tem, tem. Ah, mas já é fácil. Aqui também tem. Eu botei... É só comprar o quadro e botar a foto. É isso aí. Mas lá tem, mano. Tem porque a gente tá lá, né? Tá no hall da fama da faculdade. É verdade, porque só tem um título. É, e assim... Mas o respeito que a galera tem é maravilhoso. Mas como foi? Eu entro lá, a galera fala aí, what's up champ? Champs, eu me chamo de campeão. Como foi esse título? Eu queria curiosidade. Tipo, a final, o jogo decisivo, quando vocês ganharam, como foi depois, assim, na faculdade? Cara, pra você ter uma ideia, o prefeito de Nova York tava no jogo. Cara, é muito grande. Você foi o MVP? Não, não fui, mano. Eu mal joguei porque eu tinha quebrado o pé na temporada. Eu tava me recuperando. Eu quebrei no jogo antes da gente jogar contra a Maryland, que era atual campeão dos Estados Unidos. Deu a vida pelo time. Ah, mano, eu dei a vida. Basquete é minha vida, mano. Era tudo pra mim, né? É ainda tudo pra mim, sabe? Tá aflorando isso de uma maneira linda. O esporte é tudo pra mim. Eu sei o poder dessa parada. Por isso que a gente não vai parar nessa caminhada nunca. Mas e as putarias, né? Você não contou? Nossa, você não tem ideia. Conta uma história dessa faculdade. Eu queria saber se é tipo American Park. É, é, é. Eu vou te falar, mano, a gente chegava... Tinha, mano, eu fui convidado pra entrar em três fraternidades lá. Entrou em alguma? Não, você é louco. É pesado? O que é fraternidade? A fraternidade é aquela lá, sabe que nem fighter, a kepa, não sei o que. Tem as letras gregas. Tem três letras gregas, as fraternidades. Tem a fraternidade e tem a sorority, que é de mulher, só de menina e só de... Ah, tá. Então, assim, que nem você tá preso num grupo, num grupo, eu falo, não, eu sou da galera, cara, eu não quero estar em todos os lugares, então eu ia nas festas de todas as fraternidades. Mas tem história pesada de trote? É pesado? Ah, mano, era fenomenal, cara. Só pra você ter uma ideia, em uma delas, né, que era sempre na Mega Thursdays, eu descobri um lugar lá na faculdade, a minha faculdade foi onde filmaram a Escola do Rock. Sim. Sabe a Escola do Rock, do Jack Black? Adoro. Que é lá, é, lá na minha facul. E ali, perto daquele... Eu conheço todas as músicas. Cara, você é foda. Não, eu cantei errado. Eu cantei do... Não, você... Essa não é da Escola do Rock, né? É, essa é a musiquinha... Tinei XD, eu cantei errado. É, mas é errado. Jack Black, é isso, Jack Black. Eu vi gravando. O Maus Público só conhece Pixote, pra mim ele foi... É, não se entrega. O Maus Público, cadê? É, aí... É outra galera. Aí, aqui, que nem eu vi as gravações, né, com o Jack Black lá, com a galera, porque... Você viu a gravação? Vi, mano, porque assim, ó, foi gravado no inverno e era na época que tem o recesso, né? Então, a galera volta pra casa, pra poder passar o Natal, o Ano Novo ali, e o time de basquete fica treinando. Então, só tinha gente na faculdade. Aí, chegou a galera lá da Paramount Pictures, trocou tudo, montou, levou toda aquela galera e eu vi as gravações de um filme. Coisa mais maravilhosa. Foda demais. Sabe, aquilo. E ainda mais Escola do Rock, que é um dos meus filmes favoritos. Filme foda, cara. Foda. E tava lá. Os trote, pra entrar lá. Então, aí, o que aconteceu? Do lado daquele prédio que você vê da faculdade, eu descobri que eu sempre gostei muito de ficar vendo os bichos, né, os animais. Lá nos Estados Unidos tem muito animal, chuvagem foda, que não tem aqui. Aqui em São Paulo, mano, a galera fala do Brasil, mas aqui tem gato, cachorro, rato, pombo. É o que tem, mano. Deixa eu ver os passarinhos voando. É o que tem. É o que você vê. Agora, nos Estados Unidos, mano, mas é um cara. Mas nos Estados Unidos, você vê no chuvagem. Sabe, você vê os viado pra todo lado, você vê peru andando, racun, gambá. É o urso. Barato é louco. Urso? O urso, meu brother. Você é louco. Lá em Cleveland, né, mano? Em Ohio, onde a gente ficava, tinha umas áreas que se trombava. Sai fora. Salve, ursão. Tem uns avisos lá, né? Morreu gente de alajar, né? Ah, alguém já se fodeu, né, Júlio? Isso é uma história do mundo. Tem história. Tem. Tem no Twitter que é assim. Se tem placa, tem história. Então, mas vamos pra Nova Iorque. No Recife, que tem uns tubarões lá que arrancam os braços na praia também. Lá tem. Esse. Lá tem. Eu adoro os animais, mano. O mundo cruel. Ele é literalmente o rígido selvagem. Ah, eu amo, mano. De verdade. Eu gosto de ver. Você aprende tudo ali no mundo selvagem. Deus deu a natureza pra você se ligar. Aí você fica observando. Então, em Nova Iorque, tinha os racuns, né? Que é os guaxinim. Sabe? Sim. Esses bichos são muito ninja, mano. É. Eles atacam. E assim, só que eles estão sempre à noite. Eu descobri que eu via uns de dia, uns grandão. Quando você vê uns de dia, é que ele tem raiva. Raiva doença. E eles, às vezes, saem andando por lá. Eu achei onde era o ninho deles. Ai, meu Deus. Então, pega só. E esse bicho é violento, cara. Aí pega o que a gente... Mega Thursday, a gente começava. Começava a beber. E começava a ir vir o discurso. E aí a gente fazia o quê? A gente reunia sempre um dinheiro. E ele ia acumulando, semana por semana. A gente fazia Raccoon Race. A corrida do racoon. O que eu fazia? A gente pegava uma bolinha de tênis. Reunia aquela galera. Saía todo mundo do dormitório e ia até lá. E quem que é? Quem que... Sua primeira vez numa entrevista? É a portaria. Atende, atende. Atende que é importante. Aí o seguinte, cara. Aí a gente chegava e naquele momento, a gente ia todo mundo pra lá. Então, o que que tinha na mesa? Na primeira vez tinham 100 dólares. Quem quer 100 dólares? E aí você pegava uma garrafa de alguma coisa. Ou tinha uma bebida. Sabe? A gente colocava lá. Geralmente a galera colocava uma garrafa lá de Rênese, uma Ciroc, alguma coisa e punha lá. Então, você ia ganhar os 100 dólares, você ia ganhar a garrafa e a reputação de ser o rei dos racons. E a galera abraçou as ideias. Tudo que você precisa fazer é trazer a bolinha de tênis. E eu jogava a bolinha de tênis na vala onde ficavam os racons, que eu descobri que o ninho deles eram lá. Só que era noite e você tinha que ir vendado. Puta merda. É, já era noite e você pulava. Era uma vala, mano. Era uma vala. Então, era assim, ó. E aí ficava todo mundo, sabe? Raccoon Race. Raccoon Race. Raccoon Race. Essa cena é de filme. É, é de filme, cara. É de filme. Eu juro, você vive num filme, cara. É o Americano Pai. E aí a pessoa pula. E você deixa ela lá. E de repente você só escutava. Não pega não, cara. Tudo era impossível pegar. E aí ia pra 200 dólares. 300. Cara, e o bicho voltava em raiva e tinha que tomar vacina. E eles iam tudo no papo do malandro e toma todos. Pega o bichinho vazia. Nossa, o Zunão. Aquele bicho é cruel, cara. Porque ali era o Ninho. Tinha filhotinho, né? Aí tá na profissão. Ah, mano. Então, assim, era impossível pegar a bolinha. Então, assim, ó. A gente fazia essas daí. Tá vendo? Mas, desculpa, só um parênteses. Essa aí já é uma puta história, né? Stand-up. Isso aí você fazendo um palco. Essa história é maravilhosa. Tudo serve pra stand-up? Tudo. Tudo pode virar piada. Qualquer história. Porque essa é muito pessoal. É uma experiência sua, tá ligado? Sim. É um baú que nenhum outro comediante vai ter uma piada.